Olá, espero que todos e todas estejam bem. O sono de vocês que nos acompanham está legal? Quem que está aí do outro lado da tela tem dormido bem? Sim ou não? Para as duas perguntas, a gente convida todo mundo para acompanhar o universo acadêmico que hoje começa com as primeiras observações científicas de um estudo sobre o uso do óleo essencial de lavanda para o tratamento da insônia. É, nós temos duas convidadas aqui no estúdio, ambas são as pesquisadoras deste material nanotecnológico e com potencial terapêutico, que são do programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana. Sejam muito bem-vindas ao programa Universo Acadêmico, professora Aline Ouric, que é professora do programa de pós-graduação em nanociências aqui da Universidade Franciscana e também a Ruth Barim, que é acadêmica, agora é aluna do programa de pós-graduação aqui em nanociências da Universidade Franciscana. Professora Aline, começo perguntando para a senhora, esse trabalho de vocês começou em março deste ano, inclusive uma reportagem da UFNTV mostrou isso, passados alguns meses. O que dá para dizer já de conclusivo dessa pesquisa de vocês que procura estabelecer uma relação entre a nanociência, os óleos essenciais de lavanda para combater a insônia, professora? Tá bem, obrigada, Rogério, pelo convite. O nosso trabalho iniciou, as intervenções, na verdade, iniciaram em março deste ano, agora estamos no último grupo, quarto e último grupo deste ano e os resultados ainda são preliminares, porque não fechamos o número de pessoas ainda, mas os resultados do primeiro grupo demonstram que a intervenção teve, sim, influência, melhorou a qualidade do sono, então os voluntários que receberam as intervenções contendo o óleo essencial de lavanda foram diferentes em relação ao grupo placebo, que não recebeu, e indicam ainda, né, Ruth, que os voluntários que receberam, além da aromaterapia, receberam a massagem, que a massagem também teve um impacto melhorando, mais ainda a qualidade do sono desses voluntários. Sim, prof, a gente está vendo umas imagens de vocês aqui no laboratório, ainda lá do início do ano, né, num período em que ainda precisava se usar bastante máscara, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas como é que foi desenvolver, professora Aline, esse material terapêutico que tem propriedades nanotecnológicas? Aí eu aproveito para fazer duas perguntas na mesma já. O que seria esse material nanotecnológico e por que ele está sendo utilizado nessa pesquisa? Bom, a gente, essas formulações, na verdade, a gente já vem trabalhando no grupo desde 2018, então o desenvolvimento das formulações iniciaram lá, e aí quando a Ruth entrou no curso, né, no programa, a gente começou a dar um enfoque, então, para a insônia, né, visto ser um problema de saúde recorrente, né, também teve a questão da pandemia, a Ruth entrou, estava em período pandêmico, a insônia era relatada por muitas pessoas, né, como um grave problema, e ela está associada a vários outros problemas também de saúde, né, então a gente iniciou o desenvolvimento dessas formulações há anos atrás, mas agora que estamos aplicando, né, para tratar a insônia, a ideia é a gente, o óleo de lavanda, ele já é utilizado, né, na aromaterapia para tratar a insônia, mas a ideia é que a gente possa associar ele a um nanocarredor, porque se esse óleo, se a pessoa que vai utilizar esse óleo não manipula ele, por exemplo, de forma adequada, expõe a luz, por exemplo, ele pode se degradar, e se degradando ele não vai ter o efeito biológico que ele teria, então a nanoestruturação desse óleo justamente é para proteger ele, para garantir esse efeito biológico, né, e também o óleo essencial para quem usa, né, sabe que é um produto caro, então a gente também, ao utilizar a nano, a gente consegue reduzir a quantidade de óleo que a pessoa vai poder utilizar, então também, ao invés de usar um produto, um óleo essencial totalmente puro, nas nossas formulações, por exemplo, a gente tem menos do que 10% de óleo associado, então é uma forma também de reduzir, né, o custo para quem vai utilizar esse produto final depois. Perfeito. Ruth, primeira pergunta que eu faço para você, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto, nessa pesquisa de vocês, porque há voluntários, há acadêmicos, acadêmicas participando, inclusive auxiliando vocês nessa pesquisa, né? Isso, junto, juntando os terapeutas e participantes, há mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo, principalmente de participantes, nós já temos mais de 100, que já estamos agora completando nesse quarto grupo, e trabalhamos junto com os alunos de fisioterapia também, que atuam como os terapeutas desse projeto. Sim, e como é que a pesquisa se dá? Vocês aplicam óleo sobre a pele da pessoa, também oferecem sessões de massagem, justamente para um relaxamento, e posteriormente perguntam a elas como foi o sono delas, passado algum tempo após a aplicação desses óleos. Isso, após a primeira avaliação que nós fazemos, eles recebem todos um frasco de aromaterapia, que eles fazem uso em casa, antes de dormir, e alguns dos nossos grupos de intervenção recebem mais uma massagem duas vezes na semana, aqui na UFN, onde eles também vão receber, via tópica, essa aplicação do óleo essencial. Perfeito, bom, a pergunta que eu faço para as duas agora, né, muitas vezes a insônia é difícil de combatê-la, as pessoas relatam muito isso para vocês, esses voluntários, voluntárias, dos quais estão participando da pesquisa, eles têm relatado muitas situações de insônia? Sim, bastante. A qualidade do sono, muito ruim, principalmente desde a pandemia, que disseram que houve muitas mudanças, mudanças no cotidiano, e muita dificuldade de adormecer, acordam cansadas, não conseguem dormir muito rápido, principalmente também por causa do uso dos meios eletrônicos, do celular, é muito difícil, o pessoal, eles me relatam que é muito difícil desligar, não conseguem ficar calmos para conseguir iniciar, então, no processo do sono. Sim, muitas vezes até atingir aquele estágio mais profundo do sono, que é o que faz com que a gente relaxe mesmo na hora do descanso. Quem quiser participar desse estudo, professora Aline, ainda consegue, ainda pode? É, a gente está agora iniciando, né, a RUT, a última etapa, então, quem tiver interesse ainda, se entrar em contato agora, né, nesta semana com a RUT, a gente consegue incluir ainda na pesquisa, e o nosso intuito é que essa pesquisa vá, até agora termine, no mês de dezembro, né, depois, é claro, a gente vai reunir todos os dados, né, e logo, logo, né, queremos divulgar bons resultados para toda a comunidade acadêmica também. Que assim seja, e que seja muito legal mesmo poder conhecer e observar esses resultados que vocês vão trazer. Agora, professora Aline, a gente está numa semana muito importante aqui na Universidade Franciscana, porque está de volta em formato presencial o CEP, Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN. Como tem sido para vocês, pesquisadores, poder retomar esse formato presencial? E outra pergunta que eu faço, essa pesquisa de vocês já vai estar no CEP deste ano ou fica para o ano que vem? É, então, é maravilhoso a gente poder voltar, né, com o CEP, então, um evento que o objetivo é integrar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação, né, que são desenvolvidas aqui na Universidade, então, a gente fica muito feliz de participar. O trabalho da RUT, em específico, não vai estar no CEP deste ano, por conta que a gente ainda está finalizando, né, os dados dela, mas o nosso grupo trabalha com outras aplicações também do óleo de lavanda, então, quem tiver interesse também em conhecer outras potencialidades do óleo de lavanda, o nosso grupo vai estar apresentando resultados e os resultados da RUT, então, desse projeto para a insônia, com certeza, no ano que vem, no CEP do ano que vem, estará lá. Que legal, que bacana. Quero aproveitar a presença da RUT aqui, porque um dos nossos próximos assuntos, eu acho que tem muito a ver com a história dela aqui na Universidade Franciscana. RUT, conta um pouquinho para nós, antes de fazer essa pós-graduação, você estudou na UFN também ou não? Sim, eu ingressei na UFN, no curso de graduação de fisioterapia, fiz a conclusão dele no início de 2021, quando eu já dei ingresso também ao curso de pós-graduação em nanociências aqui na UFN. Puxa, que legal, e está gostando, gostou tanto da graduação quanto da pós-graduação? Muito puxado, muito estudo, muita leitura, muita pesquisa, a UFN? Ah, é puxado, mas vale a pena, eu gosto bastante. A UFN, ela tem toda a infraestrutura necessária para que a gente consiga ter um estudo de qualidade. Que bom, que bacana, quero agradecer a presença de vocês duas aqui no Universo Acadêmico e dizer que no ano que vem, em a gente tendo a oportunidade de mostrar o resultado dessa pesquisa, eu quero vocês de novo aqui para bater um papo com a gente, tá bom? Professora Aline, muito obrigada pela participação, a Ruth também, tá bom? Muito obrigada, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Pessoal, olha só, vem escrever uma história igual a da Ruth, aqui na Universidade Franciscana, tem dia 5 e 6 de dezembro, vestibular de verão da UFN. As inscrições vão até o dia 10 de novembro pelo site ufn.edu.br, com mais de 30 graduações presenciais, semipresenciais e também EAD. Aqui na tela, dá para ver os valores das inscrições. Para a medicina, a prova, gente, é presencial no dia 5 de dezembro. Para as outras graduações, o candidato ou a candidata é quem vai escolher uma das três formas de ingresso. Lá no site ufn.edu.br tem mais informações e quantidade de vagas também. Vestibular de verão UFN, viva sua transformação! O primeiro simpósio de Mariologia uniu cultura, ciência e fé na Universidade Franciscana. O encontro antecede a Romaria Estadual da Medianeira, abordou as diversas dimensões de Maria e proporcionou também um diálogo entre as instituições da cidade. Ele foi pensado exatamente para conferir um caráter acadêmico, científico, uma abordagem sistemática, teológica e pastoral acerca da importância de Maria, a presença de Maria na nossa fé. É um momento formativo, é um momento celebrativo, em que nós nos juntamos, nos reunimos para celebrar essa grande Mãe de Deus. O simpósio desse, numa abertura da Romaria, é um momento oportuno para nós fazermos crescer no povo de Deus a compreensão de que a fé necessita ser incrementada, precisa crescer, precisa caminhar. Santa Maria é uma terra essencialmente mariana, aqui está o Santuário da Medianeira, e tudo aqui fala de Maria. Fazer um simpósio antes da Romaria é dar um aspecto mais cultural, teológico, aprofundar. Esse evento se constitui também como uma tentativa de articulação e aproximação interinstitucional. da Arquidiocese, Universidade Franciscana, Faculdade Palotina e Academia Marial de São Paulo. Um evento assim é um grande ganho, porque ele aglutina, ele agrega, coloca as pessoas juntas para um objetivo comum. É uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Maria. Estudamos sobre várias coisas, sobre a palavra de Deus, nascimento, sofrimento e morte de Cristo. Depois da sua ressurreição. Mas Maria, me parece que ela merece um plano maior. Na minha vida, sempre ela, que é intercessor em momentos difíceis, é ela que de alguma forma se apresenta em momentos muito felizes. E esse é um dos momentos. De Maria, tudo que dissermos ainda faltará algo. Então, ressignificar para nós, em Santa Maria, essa devoção mariana que é muito forte, no rosto da Medianeira, todas as outras devoções, elas se tornam muito mais renovadas. Elas têm um brilho novo, não só pela linguagem e conteúdo, mas porque quanto a gente conhece mais, a gente ama mais. A ave Maria de Gounod, que emociona a todos, é por causa da existência de Maria. A Pietá de Michelangelo, o Alto da Compadecida, de Ariano Soassuna, é uma peça teatral de altíssima qualidade. Então, tudo isso significa que não dá para dar por pressuposto que já conhecemos Maria. Maria é um oceano que deve ser cada vez mais conhecido para ser amado. Falar de Maria é falar da nossa gênese cultural. O povo brasileiro é mariano. O povo brasileiro é mariano. A tecelagem manual é uma das mais antigas formas criadas pela humanidade para dar forma aos tecidos. Pois um projeto de extensão do curso de design de moda aqui da UFN resgata essa arte milenar. Enquanto oferece a técnica para a produção de peças de vestuário ou decorativas, contribui também para outros aprendizados, como inclusão social e cidadania. Fazer o caminho entre o elevador e a sala de aula é pouco para muita gente. Mas para estas mulheres que estão em uma universidade pela primeira vez, isso tem outro significado. Cada um fio significa um sonho que a gente tem. E a gente tem vários sonhos, não é só um. Um deles virou realidade para as irmãs Andréia e Débora. E para a Roselaine, há três semanas. Fio por fio, entrelaçados por pentes de liço e pelo alinhamento do urdume, elas aprendem a tecelagem manual com estudantes do curso de design de moda da UFN. A utilização dos fios, a mistura dos fios, a confecção das peças que elas vão utilizar. É a técnica mais simples que existe de confecção de tecido e, incrivelmente, é utilizada até hoje. Do início ao fim de cada linha, surgem intimidades entre quem ensina e quem aprende. São as conquistas para todas se orgulharem. Nós estamos numa vila que é muito carente, muito carente, assim, em questão da pobreza. E esse trabalho aqui, para mim, é uma terapia e eu descanso na minha cabeça. Cada fio que a gente vai fazendo, enrolando e desenrolando, quando a gente vai enrolando, porque a gente vai acertando. Daí vai sendo aquele fio, vai sendo um sonho. Esse encontro entre elas surgiu do projeto E-Cicla. A atividade de extensão da UFN transforma a tecnologia de processos têxteis e sustentabilidade em uma oficina no ambiente universitário. Eu via na televisão, né, as senhoras fazerem esses trabalhos, assim, que eu acho muito lindo. Aí eu, Deus está aqui, para mim, nossa, é um sonho que eu estou realizando, entendeu? Como ela aprendeu a técnica, ela pode fazer até um tecido maior, né, para fazer uma blusa, um blusão, alguma coisa assim no futuro. E é muito legal poder ensinar para ela o que eu aprendi aqui, no último semestre, com a professora. As descobertas estão por todos os lados. As mulheres da Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu, de Santa Maria, encontram acolhimento e uma fonte de geração de emprego e renda. É uma mistura de fios, cores, texturas, de oportunidade e de emoção também. Essa professora que eu amei, é divertida, né, né, querida, né, sabe explicar, né, que eu tenho paciência. Nossa, é muita gratidão, né, eu não consigo falar por isso. É uma gratidão absurda, assim, o contato de ter uma pessoa tão feliz, ela é radiante, ela chega e na hora que ela, porque na real podia ser qualquer uma de nós, porque ela veio comigo e foi, desde o início, foi muito bom, foi muito bom. O que elas encontram não está em nenhum rolo de linha ou peça feita pelo TEAR, está na recompensa de conhecer o poder transformador que existe em uma universidade. E eu achei muito acolhedor, assim, sabe, muito chegar, a professora, né, nos ensinar, nos mostrar, primeiro dia, né. É um ensinamento que me vai levar para a vida toda agora. É assim que eu vejo cada TEAR, cada filha que é TEAR. Porque tanto elas que nunca estiveram em uma universidade, mas e nós poder proporcionar isso e poder as alunas também vivenciarem e ter essa experiência com elas. É assim. E é aqui que termina essa edição do Universo Acadêmico. A gente vai, mas volta, claro. Siga o FNTV nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Aliás, lá no canal, dá um clique para receber as nossas notificações, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau! 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 Tchau!